Oi gente, aqui é a Tiffany do blog Amazes da Leitura e hoje eu vou mostrar pra vocês os livros lidos durante o mês de dezembro. Em dezembro eu não vi tanta coisa, mas foram coisas muito legais que eu gostei muito. Eu não vou me estender falando muito sobre a história dos livros, porque a maior parte deles já tem resenha no blog. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Então vou falar mais do que eu achei e do que eu senti durante a leitura. Comecei o mês lendo o Big Love, o Manual do Amor Nerd, do Eric Smith. Esse livro eu ganhei da parceria com a editora Gente. E ele vai ser realmente um manual sobre como as pessoas que são mais nerds, mais fechadas, se darem bem no namoro. Então ele vai passar por diversas falhas do namoro, desde se conhecer, enfrentar brigas, com o melhor visual do primeiro encontro. Então ele é bem legal, ele é cheio de ilustrações, já tem resenha no blog. E são dicas muito legais. Não é pra você seguir a risca, mas tem dicas que são muito válidas pra quem quer ingressar em um namoro, em um relacionamento. Então é bem legal. O legal desse livro é que ele trata o leitor como player 1 e a pessoa que o leitor quer encontrar como player 2. Então é muito legal. Parece realmente que você está num joguinho de videogame. Eu achei muito legal. Ele é cheio de referências. Livros, videogames. Então é bem legal. O segundo livro que eu li é o segundo volume da trilogia O Teste, da Joelle Charbonnet. Essa capa é maravilhosa. Eu estou simplesmente maluca pra ler o terceiro livro dessa trilogia. Já tem resenha no blog também, então eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu não vou falar sobre ele por ser o segundo livro. Mas eu achei esse livro assim... Se eu gostei do primeiro, eu gostei mil vezes mais desse daqui. Ele tem mais ação. E é perceptível assim, você poder ver o crescimento dos personagens. E foi muito legal. E novamente ele terminou de um jeito assim, que deixa gente super curiosa pra ler o próximo. Tem um acontecimento aqui que me cortou o coração. Eu fiquei muito triste. E... Ai... É perfeito. Eu amo essa distopia. Eu gostei muito. E eu tenho expectativas muito altas pro terceiro livro. Que eu espero que termine da maneira como eu estou pensando. O legal é que aqui a Cia começa a ver o outro lado do governo. Ela vai ter a oportunidade de trabalhar pro governo. Então é muito legal. Ai eu li o livro de Booktour. Ele está comigo ainda. Que é Fascina Egípcio. Da Luciane Vieira. Esse livro aqui ele vai contar a história do Zeke e da Naya. A Naya está com a mãe. Pra falecer ela está muito doente. Ela é desesperada porque logo não tem comida. Ela comete um furto. E nesse furto ela é pega e vai passar a noite na cadeia. Ela consegue uma audiência com o príncipe. Que é o Zeke. Na qual ela vai conseguir ajuda pra ela e pra mãe dela. E o príncipe vai ficar extremamente fascinado por ela. Então ele vai querer ajudar a Naya. Só que ele começa a ficar tão obcecado pela Naya. Que ele vai fazer de tudo pra conseguir casar com ela. E ela virar a princesa do Egito. É muito legal esse livro. Gostei muito da diagramação também. E eu acho que já tem resenha no blog. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu recomendo. Eu tô louca pro lançamento do segundo livro. Depois eu li Cheque Mate, da Jill Ferreira. Esse livro eu recebi da parceria também. É uma diagramação maravilhosa. Ficou. Aqui. E eu vou postar a resenha hoje. Então eu não vou comentar sobre a história. Mas foi um livro que eu gostei bastante. Ele tem vários... Que isso aqui me incomodou um pouco. Mas é uma história muito legal. Muito divertida. Ela é um romance muito legal. Então recomendo. E vale muito a pena ler. E eu gostei muito dessa diagramação. Fiquei amada na diagramação. E a escrita da Jill é muito gostosa de ler. É a hora que você começa realmente. Nos primeiros 50 páginas mais ou menos. O livro é um pouco mais parado. Mas a hora que ele realmente começa. Você não consegue parar até o final. Depois eu li um livro que eu havia recebido. Ele em PDF. Do autor parceiro do blog. O Flávio C. Oliveira. Eu não sei como se pronuncia o nome da personagem do livro. Eu não sei se é Lili Abley. Mas eu li o Lili Abley. E a profecia do Apocalipse. É o primeiro livro de uma série. Mas eu gostei demais. Eu gosto muito da escrita do Flávio. Eu acredito também que já vai ter resenha. Então vou deixar a foto por aqui. E o link aqui embaixo. Mas eu recomendo demais. É muito legal. Eu estou muito curiosa para os próximos volumes. Esse é o último livro que eu li no mês. Foi Para Onde Ela Foi, da Gayle Forma. Esse daqui é o segundo volume da série. Da Duologia Sem Ficar. Também não vou poder fazer grandes comentários sobre ele. Por ser um segundo. Mas eu gostei muito mais desse segundo livro do que do primeiro. Ele me emocionou muito mais. E esse livro vai se passar três anos após os acontecimentos de Se Eu Ficar. Então a gente vai saber como a vida da minha e do Adam ficou depois de ser do acidente. E é muito legal. E foi um dos meus favoritos do ano. Eu gostei demais. E ele segue também a diagramação de Se Eu Ficar. Então eu recomendo muito. Eu gostei mais desse daqui do que do primeiro. Bem mais. E eu encerrei o ano. Olhando o presente da Cecília Ayer. Com essa capa linda. Eu queria terminar esse livro para o Natal. Mas eu não consegui. Mas eu acredito que já tem resenha no blog. Se não tem vai ser em breve. Então também não vou fazer grandes comentários. Mas a escrita da autora, como sempre, está maravilhosa. Ela, como sempre, escrevendo coisas assim que encantam. E é uma história muito bonita. É uma história muito bonita. E eu recomendo demais esse livro. Essa capa é linda. E eu amei essa leitura. E agora eu vou fazer o sorteio da TBR Jar. Eu decidi mudar uma coisa que eu tinha me proposto. Quando eu comecei a fazer a TBR Jar. É que antes eu me proponho a ler o livro até o final do mês. Onde ele foi sorteado. Mas não está dando muito certo. Porque às vezes eu só consigo postar o vídeo no dia 20, 25. Então o tempo fica um pouco apertado. Então eu decidi que eu vou... Eu me propus a ler o livro sorteado. Até o próximo vídeo de leitura do mês. Então, por exemplo. Eu sorteei hoje. Hoje é dia 19. E se eu... Digamos que eu grave o vídeo no dia 5. Então eu tenho até o dia 5 de fevereiro. Para ler esse livro sorteado na TBR Jar. Acredito que assim vai funcionar melhor. Então vamos lá no sorteio. O sorteado da TBR Jar foi... As Regras da Sedução. Da Madeleine Hunter. Esse daqui é o primeiro volume da série... É... Os Irmãos Raffael. Raffael. Eu acho que é isso. Espero gostar bastante. São... É uma série de românticos históricos também. Coisa que eu amo. Então... Bom, gente. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, não gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. Beijinhos e até mais.